Audio Jungle Audio Jungle Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todo.com ou .net ou .org né pessoal Bom, vamos tentar resumir porque o vídeo parece que vai ser longo O Rodrigo diz que vai ser longo é perigoso Bom, vídeo de hoje pessoal Montando a sua Roduíno Já falamos várias vezes sobre como confeccionar a placa Roduíno Tem um post completo de como do zero O esquemático eletrônico, máscara de componente, máscara de solda Placa, tudo, todos os detalhes de como montar uma Roduíno De como montar, né Mas de escrito Mas nunca fizemos aqui para o canal Youtube Um vídeo tutorial Uma vídeo aula De como montar uma Roduíno Ah, mas Rodrigo o que é Roduíno? Meu amigo, minha amiga Temos tudo documentado A Roduíno agora é uma placa, não Só para resumir É uma placa completamente baseada na placa Arduino Um Arduino Standalone Muito básico, bem básico Que empalpa toda a obra, entende? Então, é a primeira vez Está aqui na bancada Já separei o álcool e o isopropilico para a gente limpar a placa Um fluxo e pá Então vamos montar essa placa Bom, mas Rodrigo, a tua placa está legal, está bonita Obrigado Tem alguns amigos aí que estão recebendo Vão receber ainda essa placa Me parece que eu enviei para sete pessoas E esse modelo Da Roduíno V2 Vocês têm acesso aí no blog Eletronicaparatudo.com Ou canal nosso em Youtube Eletronicaparatudo Mas o que acontece é, pessoal Essa placa aqui foi fabricada E ela foi fabricada E eu creio sim Eu dei mole Isso aqui foi a primeira placa Fabricada aqui no Eletronicaparatudo.com Foi a primeira placa fabricada Que não foi feita aqui O processo do It Yourself Como eu sempre falo para vocês Então O layout está bacana Mas creio eu Que erramos aqui Na dimensão Dos pads De alguns componentes Mas não, não de muito não Principalmente no plug de alimentação No jack Que deveria ter um pad largo Mas aqui tem um pad curto Ou seja Vamos ter que adaptar um jack aqui Ter que ou furar mais a placa Ou conectar o jack Com o cabinho Infelizmente Então eu já peço desculpa A essas sete pessoas Sete colegas Sete amigos aí Que estão recebendo Vão receber a Roduíno E que infelizmente Esses problemas foram detectados Além de outros Por exemplo Eu não gostei da máscara De componentes Eu não sei Se toda a fábrica Utiliza os gerbers Da mesma forma Porque No processo Made in Home Que nós fizemos Eu vou mostrar para vocês Quando a gente vier aqui Mais para frente Que a minha máscara De componentes Ficou muito mais bacana A nossa aqui Made in Casa Ficou muito mais bacana Nessa aqui A gente não tem Identificação Da porta A0 A1 A2 Até B0 Do Arduino Então fica muito difícil Ah Rodrigo Como é que eu vou saber A verdade Me desculpa Vamos ter que olhar Um esquemático Como esse Que há Essa placa Então aqui sim A gente mostra Quem está Quem é cada pino Cada header Pessoal Então ó Marinheira de primeira viagem Erros de primeiro Erros de Marinheira de primeira viagem E a fábrica Também Eu não sei Não fez assim Do jeito que eu esperei Que ia ser Tanto é que eu não sei Que material é esse Mas tudo bem Esse vídeo não é para falar mal É para a gente montar Nossa rodoinha E você que fez na tua casa Seguindo o mesmo layout Porque o layout Que a fábrica fez Foi o layout Que a gente fez em casa Só que por alguma razão Na fábrica Os furos estão muito 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 Com um diâmetro Muito menor Eu não sei porquê Acho que a gente tem Um processo fotográfico Em casa O diâmetro está maior Bom Vamos lutar contra isso Eu sei que o Clube Jack Vai dar problema Então já vamos ter que adaptar E agora Vamos vir para a bancada E vamos soldar Então pessoal Mais uma vez Os que receberem A placa Roduíno V2 Considerem Marinheira de primeira viagem E foi o primeiro Protótipo Fabricado Ou confeccionado Tá pessoal Então Desculpa Se não está do agrado Mas não foi um presente Falsificado Nem um presente Que a gente achava Que ia ser assim Mas na verdade Aconteceu Erros acontecem Eu peço desculpa nisso E numa próxima versão Caso saia Eu envio para as mesmas pessoas A versão corrigida Sem ano Sem nada Não tem essa disso Mas para vocês Teria o prazer De ter uma melhor Que essa aqui Mas de qualquer forma Vamos fazer o que a gente tem Porque essa é a funcional Tanto é E ela está aqui A nossa em casa E a nossa fabricada Está aí pessoal Um e outro Bom São as mesmas placas Processo made in home Processo made in fábrica Tem gente que tem curiosidade de ver o verso Uma montada Uma montada Que já é bem funcionar A Roduino Vocês já vêem vídeo com essa Vamos montar essa Então vamos lá pessoal Bom pessoal Estamos de volta Tem aqui as placas Que eu mostrei para vocês As Roduino V2 Que foram fabricadas Estão aí Temos mais essas Depois das que já foram Enviadas Então Resultado Vamos agora Soldar Para não prolongar esse vídeo Tá Ah Olha aí ó Essa é a nossa Máscara de solda De solda não De componente Feita em casa E essa foi como Veio na placa Para vocês verem O que eu falei para vocês Eu não sei por qual razão Veio diferente Eu não gostei dessa Olha Feita em casa Tem escrito Roduino Tem o componente Tem as saídas Claro É o principal Olha como estão Desorientados agora Pessoal que recebeu A Roduino aí Que vai receber Não tem A identificação Infelizmente Do que é cada pino Vocês vão precisar Vir aqui Ver essa imagem Para poder ter A identificação Infelizmente Eu não sabia Pessoal Que Que ia sair assim Talvez tenha sido O amadorismo Da minha parte No arquivo Gerber Mas Feita em casa É isso Show né Beleza Mas a gente vai soldar Uma dessa Que é a mesma placa Por sinal Então Vou botar essa aqui Para o lado Essa aqui não importa Essa aqui também não E A placa Que a gente vai soldar Está aqui E vamos lá Vocês podem ver aí Tudo bem Então Vamos aqui Vocês podem acompanhar Está aqui o esquemático A lista de componentes Está ali Mas não precisa E o que acontece Vamos utilizar aqui Tem um álcool isopropílico Está vendo pessoal Eu que coloquei Nesse recipiente Para só poder Dar uma esprezada Em vez de ficar Derramando muito Então Mas é álcool isopropílico Tem um álcool isopropílico O estanho O estanho E o cobre Mas enfim É obrigatório Rodrigo De jeito algum Isso aqui é luxo Mas também tem A pasta para soldar Mas Rodrigo Qual é Bom É isso aí Eu uso muito Essa Mas eu não vou usar Essa aqui não E hoje vou utilizar Essa aqui O fluxo Para soldar No clean Porque essa aqui Seria o clean Que tem que limpar Ela é Para vocês verem A diferença Não é o tema Mas para vocês verem Ela é amarelada Tem nada a ver Com a transparência Ela é uma pasta Já Já deixar de lado aqui Esse aqui é um fluxo Transparente Então Vamos ver como se comporta Isso aqui Para fazer a aderência Da solda Com cobre Enfim Então é isso Alco isopropílico Fluxo O esquema está aqui E Que vocês possam ver Está aqui pessoal Deixa eu botar isso aqui Para não atrapalhar Temos aqui A Lista de componentes Da Roduíno V2 Está aí Mas para resumir Isso aqui Não ficar chato de ler Isso aqui tudo Lembrando Tudo isso aqui Está disponível Lá no nosso blog Eletrônica ParaTudo.com Tá pessoal Então Para não ficar chato De ler Eu vou Deixar isso aqui E já está aqui Os componentes Separados Da Roduíno Vou deixar Essa imagem aqui Dá para pegar aí Cameraman Essa imagem Então Deixa aí A imagem Da Roduíno Está aqui Está aqui a nossa placa Roduíno Cameraman Dá um Ok Placa Roduíno Está aqui O layout dela E os componentes Vamos lá Eu botei ali Mais ou menos Que uma ordem E está aí Resistores Diodo Soquete Pushbutton Cristal Capacitor CI Power IOS IOS Oh Perdão aí IOS Entrada e saída Header Então vamos fazer o seguinte Primeiramente A placa está aí Vamos dizer Chegou da fábrica Está com as suas impurezas Já toquei o dedo O dedo vai passar a bombreia De jeito algum Senão eu vou arrancar a tinta Vou limpar Com o que? Com álcool isopropílico Que é justamente Esse aqui E vou utilizar Um pouquinho de Algodão aqui Coisa pra lá Vamos lá Ó Pronto Dá pra ver que molhou aí Né? Então está bastante molhado Vamos agora limpar É só limpar Tirar Gordura Digital Da placa Essa aqui É a área cobreada Né pessoal Então Está até bem limpa Então está limpa aí A placa A PCI está limpa E agora Álcool isopropílico A melhor coisa que a gente faz é Retirar de perto Da onde vai vir o ferro de solda O câmera nem pode mostrar Nossa estação já está ligada Então pessoal Isso aqui não combina com isso aqui não Isso é muito inflamável Ou qualquer outro tipo de álcool Então muito cuidado pessoal Muito cuidado Então eu prefiro aqui retirar Até porque Ah mas Rodrigo Você é veterano Que nada A gente é sempre iniciante Então é melhor prevenir que remediar Porque o remédio pode ser caro Ó Observem a placa limpa Já mudou o brilho ali do cobre Vocês percebem? Dá para ver câmera man Um brilho Sobre a luz Está aqui o esquema O layout Está aqui a placa Vamos soldar Começando pelos componentes mais baixos Pessoal Agora vou seguir as técnicas de soldagem De Rodrigo Costa Que sou eu mesmo E me perdoem se Vocês não gostam Mas vamos lá R1 Onde está esse cara aqui Olha aí Outro problema aqui Dessa parada Muito pequena a serigrafia Mas vamos lá R1 está aqui 330 ohms Laranja Laranja Marrom Então vamos lá Pessoal que está aprendendo agora Laranja Laranja Marrom 330 ohms Vou dar uma dobradinha Dobradinha na perna dele Para que esse cara aqui Possa encaixar Na nossa placa O R1 está aqui Pessoal Peço que tenham paciência Nesse vídeo Tá Vou dividir ele Mas é porque Eu quero botar isso aqui Tudo na frente de vocês E vocês sabem Eu sou chato no processo de soldagem É por isso talvez Que eu não tenha nunca tido um vídeo Processo de montagem de placa Sabe Por conta disso Que eu gosto de fazer uma parada Bem Bem metódica Minha amiga Gedeane Quem em cima é que sabe Mas ela também é experte Ela solda aí na frente de vocês Vou tentar seguir uma dela Vou pegar inspiração nela agora Então tá aí Primeiro resistor colocado O que eu vou fazer? Não vou soldar ele agora não Vamos colocar já o segundo Caraca É dinheiro Então o mosquito me pegou Em Manaus é mais purocido O mosquito Então vamos lá R2 Onde está o cara aqui O R2 Melhor vir até por aqui Porque o meu olho agora Tá aqui R2 é o que alimenta Esse outro LED aqui Pessoal aí Tá vendo? Me desculpem pessoal Amadorismo mais Fazer o que né Pra mim pedir desculpa É primordial Então ó R2 Pan 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 Aí Bonitinho Então ó pessoal Tá vendo aí ó Tô colocando os resistores E o R3 é 10K Rodrigo mas R3 é 10K É o que? Laranja, laranja e marrom? Não, 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 não Não 10K é marrom, preto e laranja Tá pessoal? Onde está o de 10K? Que é o R3 Esse cara Tá bem aqui no início 10K R3 Tá bem Já foi E eu vou falar pra vocês também pessoal Complica mais tá O pessoal aí que vai receber Essa Roduína Essa versão Eu diria Rodrigo mas é a A V2 Pessoal Considerem um protótipo Marinheiro de primeira viagem Que quis Realizar a confecção A fabricação De 25 plaquinhas apenas Então tem 25 amostras Dessa apenas aí Apesar que tem algumas Aqui comigo que não são menos Agora O que acontece ó Meu stop aqui Tá começando já Eu vou dar um pause nesse vídeo Pra continuar no próximo Mas colocamos os resistores E por que esses dois Foram mais difíceis Porque as pernas deles Os terminais São mais grossos Por que Ah Rodrigo Por que mais grosso Porque então ele suporta Maior potência Ele tem uma maior potência Um barra oito Um quarto de watts Enquanto esse é um oito De um barra oito Um oitavo de watts Tá pessoal Por isso a perna é mais fina Então fica mais fácil De implantar Mas Rodrigo Eu posso usar tudo Um barra oito Tranquilo Tranquilo Isso aqui é exagero Então ó Agora é um pause E pessoal que tá acompanhando A montagem da Roduíno Vamos em frente Eu vou tentar dividir esses vídeos Em vídeos de 15 minutos Tá pessoal Pra não chatear a vida de vocês Vamos em frente Vamos em frente